Fala Chico, boa noite. Depois de um mês estamos de volta aí na live. E cara, viajei 3 mil quilômetros aí nas estradas, nossas estradas aí da Bahia e Pernambuco. BR-101, 116, PE-060, BA-001. E cara, queria até saber sua opinião sobre isso. Eu vi atrocidades, cara. Duas questões. A primeira, as estradas com um estado de conservação péssimo, sem sinalização e sem acostamento, enfim. Terríveis pra rodar. Fiz esse trajeto todo de carro, tá? E a outra coisa são os emocionados que eu vi dando grau na estrada de pop, de CG, de brosta e sem capacete, chinelo de dedo, sem camisa. Cara, um negócio surreal, assustador. Até me fez pegar a câmera, tirar do capacete e começar, vou começar a pôr no carro pra poder filmar essas coisas. Porque é uma coisa surreal, cara. Qual a sua opinião sobre essa nova geração de motociclistas que vem chegando aí e essa conservação das nossas estradas, Chico? Passa um pouquinho pra gente aí do seu conhecimento. Eu quero que todos eles vão pro inferno sozinhos, entendeu, Serjão? Quem não tem senso de autopreservação, eu desejo que morra, vá pro inferno, queima no inferno. Mas quem vem pra cá ou quem ouve ou quem ouve os pais, quem tem senso de autopreservação, que viva bastante, que sobreviva, que passe boas experiências no motociclismo. Mas essa galera que não tem senso de autopreservação, eu não tenho pena nenhuma. Eu quero que queime no inferno sozinho e que não gere acidente pra ninguém. Mas se cair, se estribuxar, eu desejo tudo de ruim, tudo de mal. E uma pena, né, as rodovias realmente são péssimas. Eu não sou uma pessoa de ficar desejando bem pra que não tenha senso de autopreservação. Eu não sou assim. Entendeu? Eu não desejo bem. Eu, quando eu vejo o cara dando grau, eu quero que ele caia. Teve uma vez, eu tinha um cara fazendo uma situação dessa, ele caiu. Aí eu encostei do lado e ele fiz, toma. E passei. E saí. Só isso. Não dê ajuda, eu não dê apoio, nem nada. Tio Chico, você é malvado. Soou. Qual o problema? Eu quero que se lasque mesmo. E ainda digo, não dou socorro. Fica lá. Porque o cara que faz isso, ele tá exatamente buscando isso. Então, dane-se. Eu não tô nem aí. E uma pena. A gente vê jovens cada vez seguindo exemplo, né? E aí, eu quero que se lasque mesmo. Aqui não é o canal pra eu ficar batendo palma pra isso. Entendeu? Então eu quero que se vá tudo pro inferno. Entendeu, Sérgio? E o jovem que vem pra cá e que quer ouvir, quer ouvir uma dica, quer ouvir uma sugestão da galera mais velha, ou a galera mais experiente que não é mais velha necessariamente, mas a galera mais experiente, show de bola. Começa direito no motociclismo, faz o certo. Mas quem não quer, vai pro canal do cara que não tá e aí vai quebrar a patinha, vai ficar mal, vai ficar ruim, que vai pro inferno, que o demônio leve, que o capeta leve. Entendeu? Não tô nem aí. Agora que leve sozinho, que não leve nenhuma família inocente ou alguma pessoa inocente. De resto, eu quero que tudo se lasque. Entendeu? De coração. E um beijo, Sérgio. E realmente, galera que sai do sul, sudeste, vem pra cá pro nordeste. Andar de moto aqui em algumas rodovias do nordeste é muito tenso. Por quê? Tem cachorro, tem bode, cabra, boi, cavalo. e dependendo de onde você tá passando, tem algumas rodovias mais... Não a 101, mas tem algumas rodovias menores e tal. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Reduz a velocidade. Mesmo se você tiver de canhão, reduz a velocidade. Vim um povoado, reduz a velocidade. Porque sai um cachorro, sai um bode, sai um cavalo do meio da pista, do meio do mato. Sai um boi, sai um cabra, um bode? Aqui no nordeste é assim, tá gente? É assim. Então muita atenção viajantes aí do sul, sudeste, centro-oeste que estão vindo pra cá pro nordeste a passeio de moto. Reduzam a velocidade. Se vocês estiverem passando por povoados, aquelas estradas vicinais, aquelas estradinhas, muita atenção. Principalmente pra quem vai por dentro, pro Ceará, aquelas rodovias lá por dentro, que vai lá pro Trevo do Ibó, aquelas rodovias mais ao centro, indo pra quem vai pro Ceará, muita atenção com animais na estrada. Quando chega próximo a povoado, mesmo não muito longe de povoado, muita atenção com animais na estrada. É um dos maiores perigos aqui no nordeste. Além das rodovias, tem a questão dos animais na estrada. Muito cuidado. A gente fala de moto, mas carro também, mas só que carro você tá protegido, moto não. Tá bom? Serjão, eu quero ver você de Zontes, viajando. Um beijo, seu lindo. distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular, justi, cume, que é sua pressão, caminho mais rápido para o inferno. não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar, quero me lascar, quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. espaço, doce, tempo, dobra, não quero te escutar, canal de YouTube, me emociona, achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. espaço, doce, tempo, dobra, não quero te escutar, canal de YouTube, me emociona, achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te, Chico, Estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Caminhos distantes, entre mundos, não gosto da resposta, na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, toda essa visão. Espaço, torce, tempo, dobra, não quero te escutar, canal de YouTube, me emociona, Achei, achei o meu caminho, mais rápido, para o inferno. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Caminhos distantes, entre mundos, não gosto da resposta, na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, paraíso, resposta, na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te, o Chico.